Vida no Sul é caminho, é cultura popular, com este jeito sulino de viver e de cantar. Estamos iniciando mais um Vida no Sul e o programa de hoje está com duas atrações internacionais de um país vizinho que muito contribuiu para a nossa música da Argentina e também da República Tcheca. Teremos uma atração muito especial. Vida no Sul tem o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Trouxemos para o programa uma atração internacional. Eles vêm da República Tcheca. O grupo chama-se Zezinhos de Pilsen. A arte, a música, tem essa possibilidade de ter uma linguagem universal. Podemos não entender a língua, mas nos entendemos pela música. Vamos receber com o nosso carinho Zezinhos de Pilsen. A arte, a música, tem essa possibilidade de terça. A arte, a música, tem essa possibilidade de terça. Para a Torre, a música, tem essa possibilidade de terça. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Všude bylo díno, jako do stele, a jen muzika hrála, hrála ve stele, a na obloze svým jasným jezí, že Všude bylo díno, jako do stele, a na obloze svým jasným jezí, že Všude bylo díno, jako do stele, a na obloze svým jasným jezí, že Všude bylo díno, jako do stele, a na obloze svým jasným 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 jasným. Všude bylo díno, jako do Alem Mar. Viva no Sul O grande hino de louvor das criaturas de Francisco de Assis, a partir da sua experiência, vivendo dia e noite em meio à natureza, iniciado pelo Irmão Sol, a Irmã Lua, as estrelas, complementa a visão cósmica com a sua referência. Sim, retorcido em dores das chagas do crucificado que recebera no Monte Alverne, Francisco sente a pureza do ar, a importância do sereno e o vento soprando. Francisco de Assis é padroeiro da ecologia, da natureza, dos animais, porque a tudo ele chamava de irmão e de irmã. Ele era capaz de enxergar Deus, de enxergar o seu amor em tudo. Por isso, ele saía pelas ruas cantando e rezando. Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, sereno e por todo o tempo que dás às criaturas. Francisco, estando só, experimenta a fraternidade destes elementos cósmicos e transforma seu sentimento em louvor ao Criador. Francisco declara que é por estes elementos que Deus dá sustento às demais criaturas. É impressionante a gente perceber em Francisco a ternura que ele ia ao encontro dos seres. Hoje, no meio de tanta confusão que nós vivemos, de tanta destruição da natureza, de tanta degradação da pessoa humana, O grande convite é que nós precisamos de mais pessoas que sigam este exemplo de Francisco, na proteção, no cuidado, na ternura, no cultivo de toda a vida. É o compromisso nosso como franciscanos, como franciscanas, como admiradores, como simpatizantes de Francisco de Assis. Paz e bem! Outra atração internacional é de um argentino que está radicado no Rio Grande do Sul, Alejandro Brites e o seu grupo. Eu também, a convite do Alejandro, vou me integrar a esta musicalidade tão importante para a integração das culturas dos povos. Paz e bem! 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 Estrela são rumos de tua raça, Por isso no rio persegues o reflexo da cruz do sul Pato ciriri, debaixo da lua Corpo de papel, e no céu vai E no espinhel, pescador de estrelas Eu busco uma delas que alumbre minha vida Pato ciriri, se um dia voltares E como o salso me vê chorando É que uma estrela vivo esperando Que com o canto se acenda em mim Também o rio, buscando o céu, sempre se afasta E ali naquela beira só me deixa Teu silvo é rampeu Pato ciriri Pato ciriri Debaixo da lua Corpo de papel, e no céu vai E no espinhel, pescador de estrelas Eu busco uma delas que alumbre minha vida Pato ciriri, se um dia voltares E como o salso me vê chorando É que uma estrela vivo esperando Que com o canto se acenda em mim Também o rio, buscando o céu, sempre se afasta E ali naquela beira Só me deixa Teu silvo é rampeu Pato ciriri Pato ciriri Agora com vocês, esse talento da música universal Alejandro Brites Música 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 Tá bom esse papo Mas nós vamos para um breve intervalo E já voltamos E já voltamos Com mais música Alejandro Brites Vamos apresentar os colegas Música Música Agora vamos com mais música Aqui no Vida no Sul Música 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 Zeptej se jí kamaráde Zeptej se jí cojei Zeptej se jí kamaráde Zeptej se jí cojei Zeptej se jí cojei Música 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 Música